Chora, se você sabe, a fomora do pronto Tenho lado A, mas também tenho lado B Lado A, lado B, ok, lado A, lado B Tenho lado A, mas também tenho lado B Lado A, lado B Lado A, lado B No watch lotada Não ligo pra nada Coisa mega salvada Let's go Caralhaça A maior Dubai Coisa mega salvada Caralhaça 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 A maior A maior A maior A maior Do baile Caralhaça A maior 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma